Você não tá entendendo que eu não tô legal Namoro sem se ver, fica meio sensal E viver na estrada pode crer, já me cansou Eu sei essa distância quer nos separar Mas quando a gente ama eu penso assim, sei lá Não é um sacrifício, é uma prova de amor Pra você tudo é tão fácil porque eu sempre estou disposta a ceder Por favor não seja injusto, eu tô ficando até com medo de perder você Como é que a gente faz pra resolver? Eu já sofri demais com a distância Um nos dois eu aceitei usar uma aliança Seu problema eu sei é só desconfiança Eu não quero mais viver nessa loucura Quer saber por que ainda me procura? Porque saudade é com amor que a gente cura Pega estrada, ponte aérea e sei que você me espera Nos seus braços eu me encontro e a dor já era Aprendemos que o nosso amor não tem fronteiras O que te falam nem liga, é tudo besteira Eu sei que essa distância quer nos separar Mas quando a gente ama eu penso assim, sei lá Não é um sacrifício, é uma prova de amor Pra você tudo é tão fácil porque eu sempre estou disposta a ceder Por favor não seja injusto, eu tô ficando até com medo de perder você Como é que a gente faz pra resolver? Eu já sofri demais com a distância Um nos dois eu aceitei usar uma aliança O seu problema eu sei é só desconfiança Eu não quero mais viver nessa loucura Quer saber por que ainda me procura? Porque saudade é com amor que a gente cura Eu já sofri demais com a distância Um nos dois eu aceitei usar uma aliança O seu problema eu sei é só desconfiança Eu não quero mais viver nessa loucura Quer saber por que ainda me procura? Porque saudade é com amor que a gente cura